Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louco, pois sei que sobre todos és o Senhor. Aleluia, te louco, pois sei que sobre todos és o Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, te louco, pois sei que sobre todos és o Senhor. Aleluia, te louco, pois sei que sobre todos és o Senhor. Aleluia, aleluia, te louco, pois sei que sobre todos és o Senhor. Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha, a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia, te louco Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, te louco Pois sei que sobre todos és Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia